Hoje estou aqui para falar um pouco sobre um produto que a gente utilizou nessa safra, o Paxel, principalmente pensando no controle de bulva. Sendo que nós tínhamos áreas com bastante problema, bastante infestação de bulva, então nós procurávamos produto realmente que desse resultado. O Paxel entregou um resultado muito satisfatório, além disso, desse controle dessas bulvas emergidas, ele também teve uma excelente performance em pré-emergente, onde conseguiu dar um residual bem interessante, chegando próximo de 30 dias de residual. E também o que diferencia o produto, um produto de fácil mistura, principalmente podendo ser utilizado junto com os graminicidas, o que facilita também o manejo do produtor, pensando em relação à amplitude de janela. Então o produtor consegue, tendo em vista que as janelas e plantio são bastante curtas, dependendo da situação, dependendo do ano, dependendo de clima, o plantio fica com a janela curta. O produto nas áreas que nós utilizamos apresentou realmente um resultado surpreendente, e esse ano a gente vai utilizar em todas as áreas, tendo em vista o resultado que ele nos proporcionou e nos contribuiu bastante aí no nosso manejo durante a safra e a cultura de soja. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita, e utilize os equipamentos de proteção individual.